Ao longo da caminhada solidária, sorrisos foram distribuídos e a alegria foi compartilhada. E isso através do gesto mais simples e nobre, a doação. Com a corrente do bem e a multiplicação da solidariedade, 200 cestas básicas e em torno de 300 brinquedos foram distribuídos entre algumas famílias carentes. O pequeno gesto fez a diferença para algumas famílias. Alguns até surpreendidos ficaram sem palavras para agradecer tamanha solidariedade. Isso aí aumenta a fé e uma estima muito grande para as pessoas que sempre lembram da gente. O Espírito Natal sempre é isso e a gente fica muito feliz com isso e contenta. Um vai ajudar o outro, ainda mais nessa época do Natal. Tem algum que precisa, outro não precisa, mas a gente ajuda sempre um pouquinho. Tenha um Feliz Natal e o próximo ano novo. As cartinhas também não ficaram de fora. Dezenas de crianças fizeram seus pedidos para o bom velhinho. Com a contribuição de pessoas solidárias, algumas foram especialmente atendidas. A caminhada de entrega de presentes começou na Vila Samaria. Maria Paula, de quase 3 aninhos de idade, ganhou uma motoca. Faceira já aproveitou o presente do Papai Noel. Gustavo, mesmo sendo maiorzinho, também escreveu uma cartinha e ficou surpreso com o pedido atendido. Muito bom. Minha mãe não conseguiu comprar, ela mandou uma cartinha para lá e muito obrigado. E ainda na Vila, o Papai Noel chegou para atender o pedido de mais uma criança, que na hora não estava na comunidade. Mas em seguida, sorrindo e super alegre, a pequena veio correndo para receber a surpresa. Daí eu mandei a cartinha para ver se eu ganhava alguma coisa para a minha menina, né? Daí ela fez as crianças brincando, não tinha, né? Ah, agora ela fica toda feliz, né? Bastante saúde, bastante felicidade. Muito obrigado. Mas na Vila não foram somente as crianças que receberam a atenção do Papai Noel. As donas de casa, que se surpreenderam com a visita do Bom Velhinho, também ganharam uma cesta base. Não esperava, mas gostei bastante e peço que Deus abençoe vocês e dê bastante saúde e obrigado por tudo. Bem, elas mandaram cartinha para nós e para mim foi bem-vindo a essa cesta base. Porque a gente é pobre e a gente precisa, né? Dando continuidade à missão de levar sorrisos e espalhar a solidariedade, Nosso Papai Noel esteve também na Vila Batista, levando presentes e, claro, disseminando o carinho. Nessa casa, várias crianças ficaram contentes com a chegada do Bom Velhinho. Em especial esse pequeno, que pediu em sua cartinha uma mochila e material escolar ao invés de brinquedos. Olha, eu não esperava tão cedo, né? Que todo mundo tenha um Feliz Natal, né? E bastante saúde. Em meio à emoção e acalentados por abraços e carinho, O ato, que parece simples, transformou o Natal de muita gente mais digna. Pessoas com dificuldades, mas ainda com a esperança e com o amor no coração. Andréia, moradora do residencial Flor do Campo, tem cinco filhos. A mais velha tem 13 e a mais nova, dois anos de idade. Dos pedidos, muitos também foram atendidos. E agora fica a esperança de um Natal melhor. Oh, me ajudou um monte, né? Tô bem contente, bem feliz. Ah, espero bastante felicidade, bastante alegria com as crianças. E é isso. E na caminhada solidária, além das entregas, teve também quem se sensibilizou e fez uma doação. Seu Celoni aproveitou a passada do Papai Noel pelo bairro para doar uma geladeira. O aposentado resolveu, depois de 36 anos, se desfazer do eletrodoméstico para ajudar uma outra família. É, faz parte da família sem incomodar. Em perfeitas condições de funcionamento, né? E de boa qualidade. Eu até tive propostas aí das revendas, mas daí eu disse, não, mas eu vi uma campanha, não faça uma doação, né? Para alguém que precise. Se muita gente fizesse aí mais, é que ia aumentar a ajuda para muita gente que precisa, que são menos favorecidas, né? E a geladeira foi realmente para quem precisava. Seu Genésio e Dona Bernuir ficaram contentes com o presente de Natal. Para mim, o que representa é que ainda nesse mundo existe gente que tem coração de saber assim, de entender assim, que muitas pessoas precisam das coisas, não precisam botar no bicho, né? Como muitos botam. Que muitas pessoas podem usar, pode ser muito útil e como para mim vai ser, né? Eu agradeço demais a quem doou isso aí. Só o que eu tenho para dizer, né? Agradeço a vocês também, né? Que estão aqui e deixo-me muito obrigado para vocês. E assim, na onda de solidariedade e de estímulo ao amor ao próximo, o Papai Noel DRTV cumpriu a sua missão com a ajuda, é claro, dos telespectadores. Entre abraços e sorrisos, foram distribuídos, além de brinquedos e cestas básicas, a alegria e a esperança de dias melhores. No saco vermelho, além de balas, foi compartilhado alegria e muito carinho. Pode parecer simples, mas um abraço ou um gesto solidário pode fazer toda a diferença, principalmente neste Natal.